Boa noite, bem-vindos. Muito bem. Muito bom ter vocês aqui para a nossa retomada do ITK Conecta. Boa noite, bem-vindos. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Conecta é uma série de lives que nós fazemos. Nesse novo formato, às terças e às quintas, das 19h às 19h30. Qual é o objetivo do ITK Conecta? Trazer um tema para que a gente possa falar um pouco sobre ele, que vocês possam fazer perguntas, que a gente possa compartilhar. Então é muito bom ver vocês aqui e muito bom rever alguns nomes que estão com a gente também nas meditações. É um prazer ter vocês aqui. Deixa eu ver se a Evelyn já chegou. A Evelyn já está aqui. Vou chamar a Evelyn. Oi, Evelyn. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Agora sim. É muito bom estar aqui de novo com você, com todos que estão aqui. Muito bom, Evelyn. Obrigado por ter aceito o convite para a gente falar de um tema muito interessante que pode ajudar tantas pessoas, que são as crenças. Sim, e eu acho que esse ano em específico trouxe isso muito à tona, né? O período de ficar de quarentena, quem não pôde, quem pôde, quem teve, né? Acabou trazendo muito à tona crenças que eu tinha em relação ao mesmo, a trabalho, a dinheiro, a prosperidade. E eu acho que essa época do ano é uma época do ano muito privilegiada, né? Porque a gente começa a fazer, quem trabalha em empresa já passou aí pela correria do budget de fazer orçamento para o ano seguinte. E na pessoa física a gente começa a olhar e fazer uma revisão aí do que foi esse ano, né? O que eu aprendi e o que eu levo de aprendizado para o novo ano que está quase batendo na porta já, né? Então, eu acho que poder falar sobre crenças, as que me limitam, tomar consciência delas e de que forma isso acontece e poder transformá-las em fortalecedoras para o ano que está batendo aí na porta. Tem ainda um mês e pouco aí para a gente já começar a acelerar, né? Mas tem aí um novo ano batendo já na porta, né? Muito bom. E a Evelyn fez uma introdução muito bacana sobre o que é o tema, que nós vamos falar a respeito de crenças hoje e os principais pontos que a gente vai falar. Por quê? Nós recebemos várias perguntas de vocês e as perguntas, elas basicamente se dividem nesse formato. Então, o que nós vamos falar primeiro? Que é a primeira pergunta que eu vou fazer para a Evelyn para a gente refletir um pouco. Um, o que são crenças? Segundo, como é que eu identifico essas crenças? Terceiro, eu posso transformar uma crença que eu identifiquei em outra crença? Então, é isso que nós vamos falar basicamente nesse TK Conecta de hoje, para que vocês possam se situar a respeito do tema, tá? Evelyn, então começando, para que as pessoas possam refletir um pouco junto com a gente. O que é uma crença? Então, vamos lá. Crenças e eu, o Bruno e eu, trabalhamos juntos num treinamento, e eu adoro a forma como ele explica, mas eu vou dar aqui só um breve, até porque o nosso tempo hoje é um pouco mais limitado. É um programa, né, que está dentro aqui do meu HD, e que acaba sendo a forma como eu acredito, ou que eu vejo o mundo, ou que eu me coloco no mundo através disso, né? A maior parte delas vem da minha infância, né? Da forma como eu fui criado, como meus pais ou quem me criou foram trazendo esses comportamentos. Outras vêm aprendidas através da minha própria experiência, né? Então, se eu passei embaixo de uma escada e caiu uma lata na minha cabeça, passar embaixo de escada dá azar, né? Porque vem da minha própria experiência, e eu transformo isso numa crença para mim. Eu não passo mais embaixo de escada porque é perigoso, né? Você gostaria de estar complementando? Muito bom. Essa colocação da Evelyn é perfeita, quando a Evelyn diz que crenças são programas. Crenças são programas, crenças são modelos, que nós desenvolvemos ao longo das nossas vidas, e como a Evelyn falou, muitas vezes nós aprendemos isso nas nossas famílias, com pessoas que são importantes para nós. Então, nós desenvolvemos essas crenças porque são os modelos pelos quais nós entendemos o mundo, e nós interagimos com o mundo. E é por isso que a gente constrói esses modelos de crenças, esses programas, para que a gente possa seguir vivendo. E daí as pessoas costumam perguntar, mas crença é uma coisa ruim? A gente costuma dizer, tanto eu e a Evelyn, que não tem uma crença que é boa ou ruim, tem uma crença. E pode ser que aquela crença, naquele momento da sua vida, esteja sendo boa para você e te impulsionando. Ou pode ser que aquela mesma crença, num determinado momento da sua vida, passe a te limitar. Ou passe a restringir algumas questões na sua vida. Quem é que tem essa resposta? Não sou nem eu, nem a Evelyn. Quem tem essa resposta é você. E como estou vendo muita gente aqui da meditação, principalmente, como a gente sempre diz nas meditações, observe, observe. Então observe o que está acontecendo aqui dentro e comece a perceber quais são as crenças que existem aqui. E elas podem ser das mais simples, como a Evelyn colocou, num passo embaixo da escada que tem azar. É uma crença. Até que ponto isso te limita ou não? Aí você tem que avaliar. Agora, muitas pessoas desenvolvem crenças do tipo. Aconteceu algo, uma pessoa que você ama te magoou. E naquele momento você instala na sua vida a seguinte crença. Eu não confio mais em ninguém. Porque não é seguro confiar nas pessoas. E a partir daí, você não consegue mais se abrir, confiar, criar conexões, porque essa crença foi instalada. Ou você instala uma crença do tipo, para ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito duro. Ganhar dinheiro é muito difícil. E ganhar dinheiro na sua vida passa a ser algo muito difícil. Ou eu instalo uma crença do tipo, homem nenhum presta. E aí você não consegue se relacionar em relação a isso. Ou instala uma crença do tipo, mulheres são fracas. E você passa a viver a partir disso. Ou eu não dou conta, ou eu não posso, ou eu não consigo. Então, essa é a grande questão. Conseguir reconhecer quais são as crenças que estão aqui dentro, quais são esses programas que estão atuando, é o primeiro passo para que você entenda se aquela crença em você, naquele contexto, te impulsiona ou te paralisa. Faz sentido isso, Evelyn, ou não? Faz muito sentido. E você sabe que a gente adora dar exemplos, né? Eu queria dar um exemplo. O Bruno falou que tem crenças que nós temos em certo momento, elas nos impulsionam e muitas vezes elas chegam num momento que eu falo, ficam neutras e de repente começam a me impedir. Teve um momento em que eu, na minha vida profissional, eu estive gestora financeira. e numa situação, naquele momento, bastante crítica e eu tinha uma crença de que, independente do que estava no meu fluxo de caixa, eu ia ter o recurso necessário para honrar os compromissos do dia seguinte. E isso era tão forte que, às vezes, no meu fluxo de caixa, eu tinha 10 mil e eu tinha 50 mil para pagar. E os 50, entrava 51, 50 e 500, 51, e eu conseguia honrar os compromissos. E eu fiquei muito feliz durante um período. E um dia, eu me recordo disso assim, tão claramente, eu cheguei na terapia, falei para o meu terapeuta, falei, estou muito feliz porque instalei uma crença que está me ajudando. Eu consigo honrar tudo aquilo que a empresa tem necessidade. E eu levei uma chapuletada assim, é, você está se limitando a ter só o para pagar. E aí, eu tomei consciência que, em um determinado momento, essa crença me impulsionou para que eu pudesse ter fôlego para honrar tudo. E naquele momento, ela estava me paralisando e começando a me limitar. Porque só entrava o necessário para pagar. Eu não tinha sobra para poder fazer qualquer investimento que pudesse ser necessário na empresa. E aí, eu tive que reolhar de novo para dentro, reolhar para essa crença e transformá-la em termos de que eu podia pagar e ter sobra para poder investir, a empresa crescer, prosperar para todos, né? E aí, a coisa começou a funcionar, né? Mas foi um momento assim, eu experienciei, eu vivi uma crença que me impulsionou, estabilizou e começou a me limitar, né? Então, eu acho importante compartilhar, às vezes, exemplos que as pessoas também se identificam, né? Muitas vezes, as pessoas chegam e você deve ter a experiência, ah, eu só consigo pagar a conta, né? Então, qual é a crença que está te regendo por trás disso? No que é que você instalou, né? De que você só consegue pagar a conta, porque eu já passei por isso, né? E aí, eu acho que esse é um ano que traz muito essa reflexão, né? Em cima de tudo que aconteceu nesse ano de pandemia, de recesso, etc. Qual foi a crença que você instalou nesse momento? Né? E o que que você aprendeu através dela e de que forma, talvez, você possa, nesse momento, tirar o aprendizado dela, que eu falo, se não tirar o aprendizado, não funciona. Então, eu preciso olhar muito claramente para a crença o que que eu aprendi através dela. Porque no momento que eu instalei para mim que eu conseguia pagar tudo, isso tem um aprendizado do eu posso, eu consigo e eu faço, né? Então, eu trago esse aprendizado comigo e aí, eu posso reprogramar a crença em algo que seja fortalecedor para esse novo momento, né? E eu acho que tem um exemplo financeiro, mas nós temos tantas outras crenças que vêm de pessoas muito importantes, como você falou, né, Bruno? Que a gente aprendeu com os nossos pais, por exemplo, né? E aí, a gente precisa olhar com muita gratidão porque essa crença para a vida deles fez muito sentido, e eles passam isso de alguma forma com amor, com carinho, amor, e a gente ou escuta ou toma aquilo lá inteiro, né? E passa a agir sob aquilo, né? Passa a enxergar o mundo e determinar comportamentos e ações através desse modelo, né? Perfeito. A colocação da Evelyn é perfeita, tanto de que forma isso é instalado, como isso é instalado na gente, como é que eu percebo, então a Evelyn contou, como é que ela reconheceu essa crença, no caso da Evelyn especificamente, ela reconheceu a crença na vivência e depois na terapia ela reconheceu, opa, algo que eu achei que me impulsionava, na verdade, agora a partir desse momento começa a me limitar. Então isso é muito bacana, você poder fazer esse movimento de se observar e reconhecer todas essas crenças e fazer todas as transformações. E tem gente falando, é uma limpeza no HD, realmente isso daqui é um HD cheio de crenças e programas que a gente instala. Qual é a questão? Muitas vezes a gente não percebe essas crenças e a gente vive isso no automático. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu faço uma analogia por exemplo, imagina um ar-condicionado que você coloca lá 20 graus, 20 graus. Ele vai funcionar a 20 graus. Aí de repente você acha, mas está muito frio, tudo bem, mas você programou a 20, não vai funcionar de outra forma. Então as crenças funcionam da mesma maneira. Se você tem algo programado aqui do tipo, eu não consigo ou tudo que uma pessoa falou aqui que o medo das coisas ruins acontecerem, sabe aquela crença do tipo, tudo que é bom dura pouco? O que você imagina que as coisas boas vão acontecer na sua vida? Elas vão acontecer e vão, pum! Outra crença, quer um exemplo? Não é, Evelyn? Quando o milagre é grande, o santo desconfia. Quer dizer, então a pessoa vem e quer fazer uma coisa para você, ah, o que você já quer em troca, qual que é o interesse? Então são todas essas crenças que vão sendo instaladas e a Evelyn falou muito bem, muitas vezes a gente toma essas crenças por muito respeito às pessoas que entregaram isso para a gente, por muito amor, porque a gente considera demais essas pessoas e isso fica instalado. Então, primeiro passo, o que são crenças? Nós falamos, são programas, são modelos que estão instalados aqui dentro. Alguns podem nos limitar, outros podem ser neutros e outros podem nos impulsionar. Então, o que são crenças está claro. Como é que eu identifico essas crenças? Então, a Evelyn deu um exemplo. Você pode ir só observando na sua vivência e perceber. Olha essa crença aqui que eu instalei. Outra forma, terapia. Você pode identificar muitas crenças na terapia. Outra forma, vivências, cursos. Então, eu e a Evelyn, a gente ministra uma vivência que chama Produzindo Riqueza. E no Produzindo Riqueza, a gente não fala só de dinheiro, mas riqueza na sua vida em vários aspectos. riqueza pode ser família, pode ser trabalho, pode ser diversão, pode ser propósito, as coisas que você faz, enfim. Numa vivência, por exemplo, no Produzindo Riqueza, a gente trabalha muito essas crenças. A gente ajuda as pessoas a identificarem as crenças e dá o segundo passo, que é transformar aquilo que você quer transformar. Uma outra pergunta, uma pessoa perguntou aqui, mandou uma pergunta. É possível é reconhecer, é possível mudar crenças limitantes através de meditações? Eu vou falar da minha parte. Eu acredito que a meditação é um grande recurso, principalmente dentro daquilo que vocês sabem que a gente gosta muito de trabalhar, da observação. Quando você se conecta com você e observa qual é o sentimento, o que é que está acontecendo aqui, de onde vem isso, qual é o pensamento, qual é a crença, a meditação pode ser uma ferramenta muito grande para você identificar as suas crenças e fazer todo esse trabalho que a Evelyn disse, agradecer, ficar com o aprendizado e transformar e seguir em frente. Então, respondendo, porque não adianta só a gente falar o que é, mas o que precisa fazer. Então, você pode fazer sozinho observando, terapia, vivências, meditação também é uma ferramenta, leituras, enfim, inúmeras formas de fazer isso. Então, nós falamos, o que é crença e como é que eu faço para identificar essas crenças. Ah, Bruno, não consigo identificar, está sendo difícil para mim. Se você não consegue identificar, a nossa sugestão é que você procure alguém que possa te ajudar a identificar, que pode ser uma terapia, num desenvolvimento de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, vivências, enfim, de diversas formas. Agora, Evelyn, próximo passo. é possível transformar. Então, tem várias perguntas aqui, vou ler para nos dar apoio nisso. É possível mudar crenças limitantes? Como acessar e neutralizar a crença raiz, aquela que sustenta as demais? Ou, como trocar uma crença limitante por outra crença? Como desfazemos crenças que não são positivas em nossas vidas? Todas elas estão por trás da mesma pergunta. É possível, Evelyn, transformar uma crença? Sim. Como a gente comentou e você veio trazendo didaticamente, então, o primeiro passo é a observação. De que forma eu olho para o mundo ou para determinadas coisas, seja dinheiro, relacionamento, etc. e começar a identificar o que é repetitivo. Então, identifiquei com quem eu aprendi. A primeira coisa, com alguém, com a minha família, com alguém herido ou com a minha própria experiência. Se foi com alguém da sua família e que seja muito importante, reconheça, agradeça, todo o aprendizado da crença. Depois eu falei, o que é que eu aprendi através daquela crença que eu achava que era impulsionante? Ela me trouxe coisas importantes e todas as crenças, por isso que a gente fala, não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. Tem momento em que ela pode me impulsionar e pode me limitar. Tiro o aprendizado dela e aí agradeço profundamente e entrego com muito respeito e honra para quem eu aprendi. Né? Fico com o aprendizado e aí eu vou refazer essa crença exatamente como eu quero que seja para frente. se eu tinha a crença de que eu preciso trabalhar muito, que o trabalho é duro, eu posso reprogramar de forma, o trabalho e a riqueza chegam até mim de forma leve, por exemplo. Então eu vou em direção ao resultado do que eu quero. Né? Então eu quero que o trabalho seja leve, que riqueza chegue até mim de forma leve. Né? E o trabalho não precisa ser pesado. Né? Ele pode ser leve. Muito bom. E a Evelyn fez uma colocação, vou só te interromper um minuto, Evelyn, porque acho fundamental do respeito que a gente precisa ter quando a gente trabalha com as crenças. Porque muitas vezes nós identificamos uma crença na nossa vida e a gente percebe o quanto aquilo está nos limitando e de repente a gente quer eliminar aquilo da nossa vida, apagar aquilo da nossa vida, como se aquilo só tivesse nos trazido prejuízos. E na verdade o que a Evelyn está dizendo é que por trás dessas crenças sempre, e agora eu estou generalizando, sempre existe um aprendizado, sempre existe um para quê. E é por isso que precisa ser tratado com muito respeito essa questão da crença. Principalmente aquelas que nós recebemos das pessoas muito importantes para nós, né Evelyn? Sim, eu vi um comentário que teve a colocação vou fazer uma faxina no meu HD, né? Faça isso com amor e com respeito. Isso. Olhe para aquilo que você sente que nesse momento te limita mais. Porque muitas vezes a gente quer passar foice em tudo, deleta tudo que é arquivo temporário do que eu não estou usando e não olha para aquilo que me trouxe até aqui. Porque de alguma forma todos esses programas, crenças que a gente tem nos trouxeram até onde a gente está hoje, né? Então eu preciso também não só respeito com quem eu aprendi, mas eu respeito com o próprio do que me trouxe até aqui. O que eu aprendi com isso? Então, fazer faxina talvez não... Eu entendo o ponto faxina, mas talvez seja assim. Olhe para cada uma. Sinta realmente aquilo que nesse momento te limita mais. Começa com essa. Faça um processo de cada vez. Às vezes a gente quer fazer faxina, tira tudo de dentro do armário e depois não consegue recolocar. Às vezes é melhor fazer uma prateleira, eu tiro e recoloco, né? E sei como está aquele lugar e depois eu faço outro. Ao invés de simplesmente deletar tudo um pouco rapidamente e sem o tempo de absorver ou sem o tempo de poder me conectar com aquilo que me trouxe até aqui. Eu quero agora dar um novo passo. Eu quero dar um novo passo para frente. então eu vou reprogramar aquilo. Mas eu também cheguei até aqui por causa de tudo isso que estava dentro do programa. Muito bom. E outra coisa que eu acho muito importante a gente colocar, Evelyn, que muitas vezes nós não identificamos as crenças de imediato. Muitas vezes o que chega primeiro são os sintomas. Então, por exemplo, isso é muito comum. Muitas vezes as pessoas chegam para os processos individuais com a gente, processo de autoconhecimento, esse tipo de movimento que a gente também faz e a pessoa diz assim, eu tenho muita dificuldade em relacionamentos ou eu tenho muita dificuldade com o trabalho ou na minha família está difícil porque algo não está dando certo. Então, muitas vezes nós estamos conectados com um sintoma, com aquilo que não dá certo, com aquilo que não funciona. Mas não adianta a gente tratar o sintoma se nós não entendemos o que é que está por trás, o que é que está nos dirigindo, o que é que nos faz agir desta maneira. A questão maior não é como nós agimos, é por que agimos dessa forma. E na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre isso, né, Evelyn? O que é que está por trás de alguns comportamentos. Porque muitas vezes a gente só olha assim o problema, só o sintoma. e não olha o que está por trás. Então, mais uma vez, qual é o convite? Observa, presta atenção, e que aquilo que está te incomodando na sua vida seja um grande trampolim para que você possa fazer um aprendizado, para que você possa transformar algo. Porque muitas vezes a gente fica brigando com as coisas que a vida oferece. Aí a vida oferece o negócio, a gente fala, nossa, mas esse meu trabalho, não sei o que, nossa, mas esse meu marido, essa minha esposa, porque meu pai, porque minha mãe. E a gente entra numa reclamação tão grande e não olha, bom, por que isso está acontecendo? O que é que está por trás disso? Então, esse é o nosso convite. Perceba os sintomas, eles são importantes, mas o que é que está por trás? O que está por trás de um relacionamento que não dá certo? O que está por trás de um trabalho que não está dentro daquilo que você gostaria? O que está por trás de uma questão na sua família que não está organizada? Eu acho que as crenças trazem muito desse convite, né, Evelyn? E queria que a Evelyn falasse um pouco disso, o quanto as crenças nos fazem um convite de olharmos para dentro, para as próprias questões, né, Evelyn? Sim. Por quê? Porque, na realidade, elas estão aqui dentro, estão no nosso HD, na forma como eu me relaciono, né? Observar também as crenças que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a minha identidade, sobre as minhas capacidades e sobre merecimento. E eu falo que quando a gente consegue alinhar ser, fazer e merecer, né, a gente tem um trilho próspero, então eu acho que além de esse convite de olhar aqui dentro, comece a olhar como você percebe, né, que crenças você tem a seu respeito, né, de poder fazer, né, de capacidade, eu dou conta, eu posso, eu faço, e aí muitas vezes eu acho que eu tenho capacidade para fazer isso, tenho a técnica, mas às vezes eu acho que eu não mereço, né? Ah, isso é muito areia para o meu caminhãozinho, né? Olha lá, outra crença, né? Ah, isso aí é muito areia para o meu caminhão, e eu me auto-saboto, eu posso, eu sei, e me saboto achando que é muito para mim, né? Que é crença sobre o merecimento. Então fica o convite de vocês se observarem como eu olho para mim, né? Como eu sinto as minhas capacidades, né? E sentir o quanto eu mereço tudo isso. E eu falo que a gente tem um direito de nascença, que é o direito de abundância. Todos, todos nós temos esse direito, né? a gente só precisa olhar para ele, ele está aqui dentro, né? E se reconectar com esse direito de abundância que todos nós temos. E a visão de riqueza é uma visão que eu falo, ela passa pelo dinheiro? Passa. Mas ela é muito maior do que isso. Riqueza é ter família, riqueza é ter saúde, é me sentir próspero com aquilo que eu tenho nesse momento. e quando eu me sinto muito próspera, com certeza a vida é próspera para frente também, né? Porque o direito de abundância é para todos, é um direito de nascença nosso. E essa colocação da Evelyn, eu acho que fecha essa nossa live. Para quem está perguntando, ela vai ficar salva. Esse direito de abundância é seu também. Se conecte com isso, a questão é que muitas vezes nós nos desconectamos dessa abundância e nós nos conectamos com as dificuldades, com o edifício, com o eu não mereço, com o eu não posso, eu não consigo. E isso vai impedindo que a gente flua nesse movimento da vida. Então, esse convite que a Evelyn está dizendo de se conectar com essa abundância, isso é transformador e faz toda a diferença na sua vida. como eu faço isso? Eu sempre costumo dizer, né, Evelyn? As pessoas que estão assistindo uma live como essa estão fazendo isso. Sim. Você está sabendo um pouco mais sobre o assunto. Talvez o que a gente falou aqui não tenha te servido de nada. Ok, agradece porque você viveu esse momento também e nós também agradecemos. Às vezes, algo que a gente falou aqui ampliou um pouco o seu horizonte. Porque muitas perguntas que vocês fazem também ampliam os nossos horizontes. Então, se a gente pôde trocar e isso ampliou o seu horizonte, o nosso horizonte, ponto. É mais um passo que a gente deu em relação às nossas crenças. É mais um passo que a gente deu em relação a essa conexão com a abundância. Sim. Então, eu quero dizer da minha parte que foi um prazer ter vocês aqui para a gente conversar. São momentos mais curtos. O objetivo é fazer reflexões. Se isso serviu para você, que bom. Se você acha que isso pode ajudar alguém, a live vai ficar salva. Compartilha, você pode assistir. Quem entrou tarde, pode assistir a live toda. Ela vai ficar gravada. E nós convidamos você. Na quinta-feira, a gente vai estar aqui falando de outro tema e na semana que vem de outros temas. Sempre trocando com pessoas novas para que vocês possam ter vários olhares e várias visões sobre um assunto. E que isso, de alguma forma, possa contribuir. foi bom para você? Gostou? Vamos em frente. E você está indo bem. Você está fazendo o seu processo. Ah, mas eu tenho um monte de crença que eu quero mudar. Que bom. Eu também tenho um monte. A Evelyn também. Isso significa que somos humanos, que estamos aprendendo. Então, nós estamos no processo. Se o tema te interessa e você quer aprofundar um pouco mais sobre isso, nós temos... Nesse mês, né, Evelyn? A última turma do Produzindo Riqueza, né? É a última para preparar tudo para 2021. Para 2021. Se é algo que te interessa, nós podemos mergulhar nesse tema e vou pedir para o pessoal pôr meus stories para quem se interessar. Não é o meu momento. Não tem problema nenhum. Continua com a gente nas meditações, nas lives. A gente está contribuindo, sempre trocando com vocês e todas as mensagens que a gente recebe. Estou lendo as mensagens de vocês aqui. A gente fica muito feliz com cada mensagem que a gente recebe. Então, muito obrigado por tudo que vocês entregam para a gente. A gente entrega alguma coisa aqui e vocês entregam para a gente de alguma forma com a contribuição de vocês e com a presença. Evelyn, mensagem final. Que vocês possam fazer esse mergulho aqui dentro com amorosidade. amorosidade por você, respeito por você, sem auto flagelo. Vocês já deram o primeiro passo e estiveram aqui com a gente. Então, faça isso com amor. Faça isso com amor, com cuidado, observando, com carinho, com honra, com honra a você mesmo. Pelos passos que você já trilhou até aqui. Então, e a gente espera vocês aqui na quinta-feira. a gente vai falar sobre outro tema e vamos estar juntos. Foi muito bom para cada um e cada pergunta que vocês fazem também nos ajuda a olhar mais. Muito bom. Quem está perguntando onde vai ficar gravado, fica no feed do ITK Treinamentos. Então, é só você clicar lá na foto e você pode assistir quantas vezes você quiser. tem o meu Instagram, tem o Instagram da Evelyn, estão ali nas peças também. Você pode mandar uma mensagem para mim e para a Evelyn, nós estamos à disposição. Às vezes a gente demora um pouco para responder, mas a gente procura responder todas as questões. É muito bom estar aqui com vocês e frisar isso, né, Evelyn? Que quanto é prazeroso para nós. Nossa, é muito... E foi tão bom que passou muito rápido. Saudades e se Deus quiser, quinta-feira estamos aqui de novo. Quinta-feira a gente se encontra. Muito bom ter vocês, Evelyn. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e na quinta a gente se encontra. Gente, muito obrigado e daqui a pouco nós temos meditação. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.